Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Rede TV News. Seja muito bem-vindo. Boa noite. A multa a motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro continua valendo. A discussão foi parar no STF que manteve a punição em decisão unânime. E você vai ver também nesta edição do Rede TV News. Problema em radar afeta voos em aeroportos de São Paulo com transtornos para muitos passageiros. Aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior do estado, 11 voos foram cancelados e 20 saíram com atraso. Mais duas escolas do Recife tiveram que lidar com casos de surto coletivo de ansiedade. Em uma delas, 12 adolescentes passaram mal. Pelo menos nove unidades do Corpo de Bombeiros foram enviadas a esta escola. A onda de frio e a solidariedade pelo país. Vamos mostrar de que forma os moradores de rua estão recebendo ajuda. A Prefeitura do Rio antecipou a campanha do agasalho. Muito feliz, muito alegre. Porque agora eu vou ter um casaco para poder usar todos os dias, né? O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Rio de Janeiro. Ele participou do Congresso Mercado Global de Carbono. Durante discurso, falou mais uma vez sobre a inflação e reforçou que esse é um problema mundial. Estamos voltando à normalidade. Já se nota sinais claros do que acontece por aí. A inflação é uma questão mundial. Não existe país que não esteja sofrendo os reflexos da inflação, em especial pela questão da pandemia. Em muitos países também já se nota a possibilidade de desabastecimento. E todos, volve os olhos para o Brasil. Um país que é uma potência agrícola. Um país que a agricultura em especial não parou. Trabalharam, se empenharam e produziram. O presidente também falou sobre as sugestões enviadas pelas Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral a respeito da segurança das urnas. Bolsonaro disse que estas sugestões não podem ser descartadas. As Forças Armadas ao Conselho-Chefe Supremo foram convidadas a participar do processo eleitoral. E não vai ser jogada no lixo as observações, as sugestões das Forças Armadas. A Câmara dos Deputados aprovou sem alterações o texto base do projeto de lei que dá aos pais o direito de educarem os próprios filhos sem enviá-los para a escola. O homeschooling, como é chamado esse método, esse processo, é proibido no Brasil por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 2018, a corte entendeu que não havia uma lei que regulamentasse esse tipo de ensino. Hoje, muitos pais estavam presentes no plenário e comemoraram a decisão. Agora, o texto de autoria do governo federal segue para análise do Senado. O Partido União Brasil marcou para o próximo dia 31 de maio o lançamento oficial da candidatura do deputado federal Luciano Bivar à presidência da República. O evento ocorrerá em Brasília. A legenda ainda não tem um indicado para vice-presidente. Mas um dos nomes cotados é o da senadora Soraya Tronique, de Mato Grosso do Sul. Ela tem comunicado a interlocutores que colocou o nome dela à disposição do partido. Três ex-ministros foram convidados para fazer o plano de governo. Luiz Henrique Mandetta, Mendonça Filho e Sérgio Moro. Os três são do mesmo partido de Bivar. Agora à noite, os partidos MDB, PSDB e Cidadania divulgaram uma carta reafirmando que as siglas terão candidatura única à presidência nas eleições de outubro. O texto não menciona o nome do candidato escolhido para a disputa, apenas diz que será oficializado em breve. Sobre as prévias do PSDB que definiram João Dória como representante, os partidos afirmam que as escolhas das legendas estão vinculadas a uma aliança mais ampla. Aconteceu hoje em São Paulo o Fórum de Segurança Jurídica, organizado pelo Instituto Unidos Brasil. O encontro contou com a participação do jurista Ives Gandra Martins, o nome homenageado do dia. O evento teve o apoio da Associação Comercial do Rio de Janeiro e reuniu os principais empresários do país, formadores de opinião e grandes nomes do direito. Entre eles, o jurista Ives Gandra, que foi homenageado no fórum. Eu fiquei sensibilizado, emocionado mesmo e com a sensação nítida de que realmente é um movimento agora que pretende fazer o Brasil se reequilibrar. No centro das discussões, aqui no fórum, estão possíveis soluções para superar a instabilidade e a insegurança da economia, gerada pela falta de segurança jurídica e os efeitos disso no mundo dos negócios. De acordo com o relatório de competitividade Brasil 2019-2020, o Brasil ocupa a 17ª posição no ranking mundial quando o assunto é segurança jurídica, burocracia e relações de trabalho, atrás de todos os países que formam o BRICS, o grupo formado por Rússia, Índia, China, África do Sul e também Brasil. Eu acho que o Brasil, com o potencial que ele tem, ele tinha que estar entre os 5 e os 6. Então nós precisamos buscar tudo o que tem de bom lá fora e aplicar aqui dentro. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, também participou do fórum e comentou a importância do tema. Precisamos discutir e precisamos visar o Brasil que queremos deixar para nossos filhos e netos. Então discutir segurança jurídica é primordial, porque nós precisamos ter uma previsão do que pode ou não ocorrer no dia a dia da nacionalidade. O jurista Ives Gandra ressaltou a importância da segurança jurídica para atrair novos investimentos no país. O que nós temos debatido é um princípio constitucional, 5 princípios fundamentais da Constituição brasileira. Nenhum país evolui economicamente se não tiver segurança nas instituições e a garantia de que aquelas instituições permanecerão para que os investimentos possam ser planejados a longo prazo. O governo federal publicou a portaria que aprova a concessão de mais 16 aeroportos para iniciativa privada. 15 terminais fazem parte da sétima rodada de concessões que deve ser realizada ainda neste ano. Foram formados três blocos. A aviação geral com o campo de Marte e Jacarepaguá. O bloco norte 2 com terminais de Belém e Macapá. E o terceiro bloco com os demais aeroportos. A previsão é de que juntos eles garantam 450 milhões de reais em outorgas. E mais de 7 bilhões em investimentos. Já o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que também está na lista, será disponibilizado para iniciativa privada no ano que vem. E por falar nisso, um problema no radar operado pela Aeronáutica afetou voos em aeroportos, principalmente do estado de São Paulo. E essa situação gerou transtornos para muitos passageiros. Quem precisou embarcar ou desembarcar de voos comerciais na manhã de hoje, no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foi pego de surpresa com cancelamentos e atrasos. Transtorno enorme, né? Agora estou tendo que me deslocar novamente para casa, custos adicionais e cancelamento de encontros presenciais. Então é bem ruim isso. Eu tinha um voo aqui que era para chegar às 9 da manhã e está chegando agora meio-dia. A gente teve que parar no Rio. Parece que o que falaram para a gente no voo foi que teve um problema no radar aqui de São Paulo que os três aeroportos ficaram fechados. Eu perdi várias reuniões no trabalho. Quem tinha voos saindo aqui do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, também enfrentou problemas. Segundo a concessionária que administra o local, 11 voos foram cancelados e 20 saíram com atraso. Um deles foi o do Leonardo. Ele esperava estar em Porto Alegre antes do almoço, mas não conseguiu embarcar no horário previsto. Saí de Joinville às 5 da manhã, cheguei aqui por volta de 6 e pouquinho, quase 7. 7h35 eu entrei no avião para ir para Porto Alegre e aí começou, que a gente ficou no avião e ninguém falava nada. Ficamos duas horas no avião até que disseram que era problema no radar e que a gente não ia conseguir decolar naquele momento. O que gerou todo o caos nos aeroportos foi uma pane no radar da área de controle do Terminal de São Paulo, que é operado pela Aeronáutica. Durante o período em que o equipamento ficou fora do ar, os voos que não foram cancelados sofreram atrasos de pelo menos uma hora. A falha também teve reflexos em aeroportos de outros estados. Em Brasília, ao menos quatro voos decolaram mais tarde por causa da pane. Em Confins, em Minas Gerais, foram registrados quatro cancelamentos de viagens e outras sete sofreram atrasos. Em Tijucas, Santa Catarina, a detonação de uma rocha na BR-101 causou uma chuva de pedras. Quem estava por perto correu para não se machucar. Um carro que passava pelo local teve o parabrisa trincado. Um ciclista ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra o trecho informaram que a explosão não foi autorizada. A Polícia Civil apura o caso. Uma obstrução na tubulação de água alagou um dos corredores do Hospital da Restauração, que é a maior emergência pública de Pernambuco. As imagens foram gravadas e postadas nas redes sociais. Corredor da emergência clínica. Olha a água tudo lá. É água de esgoto. Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, o entupimento ocorreu no setor de transporte e foi causado por uma peça descartada de forma irregular na tubulação. A equipe de manutenção do hospital fez o reparo. Essa é a segunda vez em menos de um mês que ocorrem problemas no teto da unidade. No último dia 2, placas de gesso desabaram sobre pacientes. Por causa do problema, mais de 80 pacientes precisaram ser transferidos. A polícia ouviu hoje o depoimento de funcionários da maternidade de Belo Horizonte, onde uma mãe deu à luz na recepção. Câmeras registraram o nascimento da criança. O bebê caiu no chão e teve traumatismo craniano. O vídeo divulgado hoje mostra que a gestante chegou ao hospital acompanhada pelo marido pouco depois das 7h30 da manhã. A equipe de triagem considerou o quadro de baixo risco e que a espera poderia chegar a duas horas. Mas cerca de uma hora depois, a câmera de segurança instalada na recepção da maternidade Sofia Feldman registra uma enfermeira chamando a paciente. A mulher, amparada pelo marido e já sem forças, entra em trabalho de parto. Outras enfermeiras correm para ajudar. Não é possível ver, mas é nesse momento que a bolsa estoura. O bebê cai de cabeça no chão. Uma quarta enfermeira coloca luvas, pega a criança e coloca no colo da mãe. A menina teve traumatismo craniano e precisou passar por outros três hospitais até ser operada. Ela se recupera bem. A polícia investiga agora se houve negligência dos profissionais. Segundo o hospital, trata-se de um caso atípico de nascimento extremamente rápido. Enquanto esteve na unidade, foi o tempo todo assistida pela equipe médica. Hoje é o dia mundial da doação de leite humano, um gesto simples que pode salvar muitas vidas. Atualmente, o volume doado no país representa apenas 55% da necessidade. Logo que começou a amamentar a pequena Alice, Carolina percebeu que a grande quantidade de leite que produzia poderia alimentar outros bebês também. Eu comecei a coletar esse leite e aí a gente armazena num pote de vidro, né? E aí na semana seguinte eles buscam. Michelle se tornou doadora há três anos quando teve o Noa. Recentemente, ela sentiu na pele a importância do gesto. O segundo filho nasceu prematuro e, enquanto esteve na UTI, o Ian precisou do leite de outras mães. Eu me emocionei e eu pude sentir talvez o que muitas mães sentiram quando receberam o leite que eu já havia doado do meu primeiro filho. Aqui em Belo Horizonte, o banco de leite da maternidade Odete Valadares é o maior de Minas Gerais. O serviço conta com 120 doadoras. No mês de abril, a captação foi de 186 litros, mas o ideal são 250. Algumas mães temem que o leite dela vai diminuir com a doação, mas elas têm que entender que quanto mais leite ela tirar da sua mama, mais leite ela vai produzir. Referência internacional, o Brasil tem a maior rede de doação de leite humano do mundo. São 225 bancos de captação em todos os estados e 217 postos de coleta. O filho de Margarete é um dos beneficiados. Eu fico muito feliz por ele ter esse suporte que eu não pude fornecer a princípio e inclusive depois eu também comecei a doar. Em São Paulo, o banco de leite da maternidade Cachoeirinha faz 400 atendimentos por mês. Aqui, o leite é pasteurizado e fica prontinho para ajudar, na maioria dos casos, bebês prematuros. Supre as necessidades desses bebês que, nesse momento da vida, não estão tão bem de saúde assim e que as mães não conseguem fornecer o leite necessário, a quantidade de leite necessário para que eles possam se desenvolver bem. A Luciana é doadora da unidade e não falta o compromisso. Vou estar limitando o ato de amor, meu amor de doar para o meu filho e doar para outras crianças também. Segundo o Ministério da Saúde, 168 mil litros de leite foram distribuídos no ano passado para 237 mil recém-nascidos, alta de 7% em relação a 2020. Mesmo assim, o volume representa apenas 55% da necessidade. Agora vem chegando a época do frio, então a gente pede que as mamães não desistam, continue a doar, que nós estamos precisando aumentar a nossa capacidade para atender mais e mais bebês. A meta para este ano é ampliar a oferta em 5%. Para atrair novas mães voluntárias, o governo federal lançou nesta semana a campanha Doe Leite Materno e receba a gratidão de uma vida. E as que acham que não tem quantidade suficiente, estimulem, através da bombinha, da extração manual, a produção aumenta e aí possibilita a doação e favorecer as crianças que precisam desse leite. Será que esse frio continua? Vamos saber agora na Previsão do Tempo com o Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, o frio continua sendo o assunto da semana e não é à toa, viu? Cuiabá, gente, que costuma ser a capital mais quente do Brasil, hoje amanheceu com mínima de 9 graus apenas. É a menor temperatura para o mês de maio, desde 1977. E aí, olha, ninguém quis sair de casa, viu? As ruas ficaram completamente vazias lá na capital do Mato Grosso. No interior do estado, tivemos geada, o capô desse carro ficou todo coberto de gelo. O pessoal lá não está acostumado com essa friaca toda, não, viu? O ar frio chegou também em Brasília, fez 1,4 graus no Gama, gente. Foi a menor temperatura da história. O pessoal precisou sair bem agasalhado. E olha, vai continuar assim, tá? Distrito Federal começa amanhã com mínima de 6 graus, Campo Grande com mínima de 8 graus e faz mais frio em Campo Grande, em Brasília, do que em Porto Alegre, onde a mínima é de 9 graus. E o ar frio de origem polar vai continuar derrubando as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil, inclusive em áreas do norte, tá? Como Acre e Rondônia, onde o dia começa bastante frio, com mínima de 15 graus em Rio Branco e de 16 em Porto Velho. Vai ser mais um dia gelado em Cuiabá, mínima de 12, máxima de 24 graus, ou seja, mesmo com o sol não vai subir a temperatura, não. Mínima de 13 graus também para os cariocas e para os capixabas lá em Vitória. E olha, tem previsão de geada em Minas Gerais, principalmente no sul do estado e até mesmo em BH, onde o dia começa com 6 graus e vai continuar friozinho até o final de semana. A temperatura vai subindo aí aos pouquinhos, 1 grau por dia. Mesma coisa na capital paulista. Amanhã mínima de 8, no sábado mínima de 9, no domingo mínima de 10. A tarde o sol até aparece no final de semana, mesmo se a temperatura ainda não sobe muito não. Máximas de 22, 24 graus, sensação ainda de friozinho. E a sexta-feira vai ser de tempo firme e aberto em grande parte do Brasil. As instabilidades ficam restritas em áreas aqui ao norte, entre Manaus e Nordeste. Nordeste que tem alerta para temporal, chuva forte, que pode causar transtornos por causa da passagem aqui de uma frente fria na altura da Bahia. Eu fico por aqui, amanhã eu trago mais detalhes do tempo para o seu final de semana. Espero você, até lá. Tchau, tchau. E essa onda de frio em todo o país deixa mais visível um dos maiores problemas sociais, a falta de um teto para morar. Mas também revela muitas pessoas muito especiais, que levam abrigo, alimento e também muito calor humano a quem precisa. Altino conseguiu um cobertor em um dos pontos de distribuição da Prefeitura do Rio de Janeiro. Um alívio para quem está há sete anos sem ter onde morar. E sabe bem como é passar uma noite fria nas ruas. Foi horrível na minha vida, entendeu? Você se cobrir, como eu falei, com papelão, você quer botar calça sobre calça, cobertor. A chegada do frio era prevista. Por isso, a Prefeitura antecipou em quase um mês a campanha do agasalho. Neste ponto de distribuição, Giovana conseguiu um casaco. Muito feliz, muito alegre. Porque agora eu vou ter um casaco para poder usar todos os dias, né? Por determinação da Secretaria Municipal de Assistência Social, desde terça-feira, três pontos da rede funcionam 24 horas por dia. Eles também disponibilizam água e alimentos e encaminham as pessoas assistidas para abrigos da Prefeitura. Carlos comemorou quando conseguiu uma vaga. Desde janeiro, nas ruas, ele não queria enfrentar o frio novamente. Para quem não está acostumado com o frio no Rio de Janeiro, é horrível. Tem muitas pessoas que, igual a mim, estavam lá na rua, que hoje vão passando de horrível. Tem muitas pessoas que não têm uma coberta ainda, tampouco um lençol, entendeu? Para se cobrir. Para seu Jorge, o abrigo não é só um modo de se proteger da temperatura baixa, mas também de recuperar aos poucos a dignidade. Em Belo Horizonte, a temperatura chegou aos 13 graus. Segundo a Prefeitura, 4.600 pessoas vivem em situação de rua na capital mineira. Arthur procurou um dos pontos de coleta para fazer uma doação. Tem gente passando frio, tem gente com necessidade. É uma questão até humanitária, porque a gente que tem casa quentinha, comida quentinha, roupa boa. Nas ruas há três anos, desde que se separou da esposa, José Carlos buscou proteção em um abrigo público. Isso é uma ajuda muito boa para a gente, né? A Deus está abençoando aí e vai sempre abençoar a gente. Em São Paulo, a onda de frio também veio acompanhada de solidariedade. Esta ONG, que atua no ABC Paulista, conta com 130 voluntários. Ele estava sem blusa na segunda-feira e na nossa ação de rua a gente deu a blusa hoje. Ele está com a blusa de quarta-feira, ele ainda está com a blusa que a gente entregou. E ontem fez muito frio e saber que essa blusa protegeu ele na noite mais fria dos últimos anos aí em São Paulo faz um bem muito grande para o nosso projeto, para a gente. Eles distribuem mais de 8 mil refeições por mês, além de roupas. A comida quentinha também traz proteção. O que aquece o nosso coração é saber que tem pessoas igual vocês que, né? Às vezes estão nas suas casas assistindo uma televisão, mas o coração, a mente está em nós. Agora um assunto polêmico. O Supremo Tribunal Federal confirmou a validade da multa a motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro. Vamos então ao vivo à Brasília conversar com o repórter Anderson Arco Verde. Anderson, boa noite. Essa multa já vinha sendo aplicada, embora muito questionada, né? Agora então reconfirmada, vida que segue. Isso mesmo, Milena. A multa está prevista na chamada Lei Seca, já é aplicada, mas vinha sendo questionada por motoristas de vários estados. Boa noite para você, boa noite Augusto e a todos que nos acompanham. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal porque no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça anulou uma multa e o Detran do Estado apresentou um recurso. Todos os ministros aqui no Supremo Tribunal Federal concordaram com o entendimento do relator, ministro Luiz Fux, de que a multa não afeta o núcleo dos direitos fundamentais previstos na Constituição e que ela é a única forma eficaz de fazer com que a proibição de dirigir após consumir bebida alcoólica seja respeitada. Alguns ministros afirmaram ainda que a multa é aplicada quando mesmo após, mesmo sem ter o teste do bafômetro, o agente de trânsito identifica que o motorista apresenta características que bebeu antes de dirigir. Por isso, a punição é justificada. Na mesma decisão, o Supremo confirmou a proibição de se vender bebidas alcoólicas em estabelecimentos que ficam em áreas próximas a rodovias federais. Esse julgamento teve a chamada repercussão geral reconhecida, o que significa dizer que, a partir de agora, esse entendimento deverá ser adotado por tribunais de todo o país quando julgarem processos relacionados ao mesmo tema. A decisão foi elogiada por especialistas de trânsito e também por motoristas. Vamos acompanhar na reportagem. Dirigir sob efeito de bebida alcoólica é considerada infração gravíssima, com multa de quase R$ 3 mil, suspensão do direito de dirigir por um ano, retenção do veículo e recolhimento da habilitação. A lei prevê ainda a tolerância zero ao consumo de álcool pelos motoristas. O STF analisou quatro pontos da lei seca que poderiam ser considerados inconstitucionais. A multa de quem se nega a realizar o teste do bafômetro, a privação do direito de ir e vir de quem fica parado em uma blitz, a criminalização dos motoristas que bebem e dirigem e a proibição da venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais. O Brasil é um dos países mais rigorosos do mundo quanto à tolerância ao álcool, mais até do que recomenda a Organização Mundial da Saúde. A OMS estabelece 0,5 grama de álcool por litro de sangue como aceitável, limite que é adotado em países como França, Alemanha e Argentina. Canadá, alguns estados americanos e Inglaterra são ainda mais liberais e toleram até 0,8 grama de álcool por litro de sangue. Mas será que a lei no Brasil tem sido eficaz? Os dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram que as mortes no trânsito vem caindo ano a ano. Em 2019, foram mais de 31 mil vítimas, 700 a menos que 2018. Em relação aos outros países, o índice brasileiro ainda é alto. São 16 mortos no trânsito a cada 100 mil habitantes, atrás apenas da China com 17. Índia, Estados Unidos e Rússia aparecem em seguida. A Abramete, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, falou sobre a continuidade da lei seca, sem alterações. No dia de hoje, em que o STF endossa a defesa da vida, queremos reafirmar, a alcoolemia zero é o único padrão proposto de dirigibilidade sem riscos. Álcool e direção não combinam. Todos os motoristas entrevistados também apoiam a lei. Eu acho que quando você começa a dar alguma brecha, vamos deixar só um pouquinho, eu acho que dá margem para você começar a extrapolar. E eu acho que sendo zerada, eu acho que é mais seguro, tanto para a gente como para os outros que estão no trânsito. Tem que ser rigoroso mesmo. Já tem a lei seca, o pessoal faz o que faz, imagina sem ter a lei seca, tem que respeitar. Um homem suspeito de assassinar a mulher, uma professora de 22 anos, foi preso. Ele teria enterrado o corpo dela na casa onde os dois moravam, na Baixada Fluminense. A professora foi vista pela última vez na tarde de segunda-feira. Câmeras de segurança registraram quando a professora Ana Júlia Alvarenga, de 22 anos, desceu do ônibus e caminhou até a casa onde vivia com o marido, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No mesmo dia, ele comunicou à polícia o desaparecimento da mulher. Desconfiados, os agentes iniciaram uma busca por imagens e rastrearam o celular de Ana Júlia. Tudo indicava que ela estava em casa. Por meio de uma denúncia anônima, os policiais localizaram o corpo da professora. Ela foi morta dentro da residência e enterrada no local que estava em obras. Na noite de terça-feira, ele chegou para a minha irmã e pediu, sogra, eu posso dormir aí na sua casa? Minha irmã falou, pode. Minha irmã dormiu, deixou ele lá. A gente ficou na minha mãe de vigília porque a gente não conseguiu dormir. E ele ficou lá. Quatro e pouca da manhã, ele saiu, mandou mensagem para ela falando que tinha ido para o UPA procurar corpo, vestígio. Foi para o UPA, para a posse, falou até que veio aqui no ML para saber se tinha chego, algum corpo e nada. Ele estava a todo momento com a gente. Fica alcoolista. O engenheiro Gessé de Souza Cunha foi preso em flagrante dois dias depois do crime. Ele vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver. A tia da vítima disse que a família não tinha conhecimento sobre desentendimentos entre o casal. Minha sobrinha era, sabe assim, não aceitava homem bater mulher. era contra isso, sabe, essas coisas. Então, para a gente, foi uma coisa surreal. Nunca na vida eu ia imaginar que eu ia passar por isso. O motorista foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto num ônibus em São Luís, no Maranhão. A câmera de segurança do veículo gravou a ação. O criminoso está em pé, na parte da frente do ônibus. E, de repente, ele saca a faca da cintura e passa a ameaçar os passageiros. O motorista percebe a ação, para o veículo e enfrenta o assaltante. Desesperados, os passageiros começam a descer. O condutor do coletivo é atingido várias vezes. Igor dos Santos, de 37 anos, sofreu ferimentos no pescoço, na cabeça e nas mãos. O ladrão conseguiu fugir. No Mato Grosso, um homem enfurecido tenta esfaquear os donos de um comércio. Ele corre atrás de um deles que foge para a rua. Depois, volta e vai atrás de um atendente que se esconde nos fundos da loja. Uma mulher e duas crianças saem desesperadas. O agressor só desiste quando um dos proprietários aponta uma arma para ele. O homem abandona a faca em cima de um saco de ração e deixa o local. Por sorte, ninguém se feriu. Câmeras de segurança de um prédio, em um bairro nobre de Belo Horizonte, registraram uma briga entre vizinhos. Um deles aparece na escada, quase em frente à porta de um senhor de 67 anos. Assim que o idoso sai, recebe um jato de spray de pimenta no rosto. Com uma faca, o senhor atinge o outro no peito. E, de acordo com o boletim de ocorrência, o idoso teria passado a manhã montando móveis, o que incomodou o seu vizinho. O autor das facadas foi preso e o ferido teve de passar por uma cirurgia. Mais duas escolas públicas do Recife registraram surtos de ansiedade coletiva nesta quinta-feira. Os estudantes precisaram de atendimento médico. O tumulto ocorreu em plena luz do dia dentro do pátio, na Escola Estadual Caique Creuza Barreto Dornelas Câmara, na região oeste do Recife. Pela manhã, um homem invadiu o colégio e foi contido por policiais militares. A perseguição policial provocou um surto coletivo de ansiedade. Pelo menos 20 adolescentes passaram mal e precisaram de atendimento médico. Em outro ponto da cidade, choro, desmaio e mais crises de ansiedade entre estudantes. O surto desta vez aconteceu na Escola Estadual Professor Mardonio de Andrade Lima Coelho, na Zona Norte. Nas imagens, é possível ver os alunos em cadeiras de rodas. Os alunos disseram que ficou empurra-purra no corredor, aluno deitado no chão, teve gente se debatendo, choro, tudo que vocês imaginarem. Aqui nesta escola, o mal-estar coletivo ocorreu por volta das quatro e meia da tarde. O surto de ansiedade atingiu 12 estudantes do ensino médio e um adulto. Pelo menos nove unidades do Corpo de Bombeiros foram enviadas a esta escola. Davi, tio de um adolescente que passou mal, chegou a socorrer alguns jovens. Muita criança passando mal com a crise de ansiedade, sentindo todas as crianças reclamando com dor no coração, falta de ar, gritando. Ainda peguei uma no braço e peguei outra. Eu tenho algum conhecimento na área da saúde e aí eu comecei a prestar os primeiros socorros junto com o bombeiro e junto com as pessoas que estavam aí. Foi melhorando, foi melhorando, os pais foram chegando, foi levando um, levando o outro. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma estudante precisou ser levada a uma unidade de saúde. Ela estava consciente e orientada. A Secretaria de Educação afirmou que ao saber do ocorrido, acionou o SAMU. A pasta disse que realiza de maneira sistemática trabalhos voltados para a educação emocional dos jovens da rede pública. No último dia 8 de abril, pelo menos 26 estudantes da Escola Estadual de Referência a Geo Magalhães, também no Recife, foram atendidos pelo SAMU, após apresentarem falta de ar, sudorese, tremores e taquicardia. Na ocasião, nenhum jovem precisou de internação. Face TV News fica por aqui, uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto